A Secretaria Municipal de Saúde inicia hoje, 20 de janeiro, a imunização ao coronavírus de 34% dos profissionais de saúde que estão à frente no combate à pandemia do novo coronavírus. Os profissionais estão recebendo a primeira dose nos seus locais de trabalho, evitando assim aglomerações e também evitando a descontinuidade de suas funções. É manifestar aqui, em nome de todos os meus amigos, a alegria, a felicidade de termos agora sendo imunizados contra o Covid-19. É a manifestação de muita alegria, de muita felicidade. E primeiramente agradecer a Deus e depois a vacina que está nos imunizando para que a gente continue mais e mais a ajudar toda a população de Vazia Alegre e Ciclo Vizinhos. Agradecemos as autoridades competentes, municipal, estadual e federal, por esse avanço da medicina e por essa vacina ter vindo até nós hoje para nos imunizar e nos dar mais alegria para continuarmos nessa luta do dia a dia. Estamos muito felizes e esperançosos recebendo aqui na Unidade Cais, a primeira unidade a realizar a vacinação. Estamos vacinando 20 profissionais. A Secretaria de Saúde, em conjunto com a rede de vacinas, pensou em toda uma logística para que os profissionais não precisassem se deslocar do seu trabalho. Então, a gente está trazendo para as unidades as doses de vacina. Isso gera na gente uma esperança muito grande. Estamos muito esperançosos que mais doses irão chegar para que outros grupos sejam contemplados também. Quero passar aqui para agradecer a oportunidade de ser imunizado, agradecer a Deus e a ciência por estar tendo essa oportunidade. Dizer à população que vai chegar para todo mundo, que fiquem calmos, que continuem com as medidas de isolamento e que, associadas essas medidas de isolamento e os imunizantes, a gente vai conseguir vencer essa batalha. Saúde a todos e obrigado.